Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou super, super fã da boa música ordenador do mundo. Hoje estou muito emocionado que hoje vou estrear aqui mais uma banda nova. Esta semana tem sido só bandas diferentes e novas. Hoje vou ouvir Raimundos. Acreditam que eu não conheço Raimundos, mas pelo nome parece-me assim uma banda que toca qualquer coisa pesada, qualquer coisa. É assim, eu vou ouvir a música a mais pedida e é ao vivo no Rock in Rio. Então vamos ver Raimundos. Foi muito pedido Raimundos. Eu não faço ideia, mas pelo nome eu quase tenho a certeza que é uma banda de rock bem pesada. Espero que sim. Estou muito, muito, muito feliz porque acho que é a primeira vez que vou assim ouvir um som do Brasil mais pesado. Mas espero que vocês gostem também. É assim, não é só para mim, é para todos. E então para os fãs do Raimundos, aqui vai a mais pedida ao vivo no Rock in Rio. Vamos para o vídeo, mas antes disso inscreva-se no canal, deixe o seu super, super like, a sua super sugestão lá embaixo nos comentários. Diga-me também se gosta de Raimundos, porquê que gosta e porquê que não gosta. E então agora sim, vamos, vamos para o vídeo que eu também quero muito este vídeo. Tira o pé do chão, vai! Tira o pé do chão, vai! E aí vai! Tira o pé do chão, vai! E aí vai! E aí vai! E aí vai! E aí vai! É disto que eu falo, é disto que eu gosto, é desta guitarra pujante, desta bateria, disto tudo, deste palco, é isto que eu amo, meus amores, é assim, eu gosto de toda a música, de todo tipo de música, mas esta, esta mexe demais comigo, esta enchica-me mais, este som é muito bom na minha cabeça, eu amo o rock, eu amo o heavy metal, é assim, é como eu digo, eu ouço tudo e gosto de tudo e tudo faz parte do meu dia-a-dia, porque eu nem sempre ouço este tipo, mas quando eu estou muito bem disposto, só isto para me animar ainda mais, é muito, muito bom, obrigado, muito, muito obrigado Raymond. Abre é ruim, mas não é da rim aqui, você é seu saudade, você vai gostar de mim, seu danhado, seu ragim. E para ficar mais bonito, eu quero ouvir o Rock e Rio cantando numa só voz, vocês! Quem me dera estar ali! Quem é que não gosta disto? Que grande som, meu! Que grande som! É muito, muito da hora! Malta, eu amo Heavy Metal, Rock and Roll por causa deste som! Este som enche-me a alma! É muito, muito bom! Eu gosto de todos os tipos de música, mas este tipo de música, que dá cabo da minha mente, é uma loucura! É uma extensão muito, muito grande! Obrigado! Obrigado a todos os que me aconselharam a ouvir esta banda Raimundos! Não conhecia, eu conheço outras bandas Heavy Metal brasileiras, mas quase todas cantam em inglês! Eu estou a fugir um pouco ainda dos artistas brasileiros que cantam em inglês, porque eu quero o nosso português! No fim, eu vou dar uma olhada na letra desta música, porque é lógico, o som ali do Rock e Rio não é o melhor! E eu não conheço a música e não consigo perceber exatamente tudo! Percebo muita coisa, mas exatamente o sentido da coisa! Não estou a chegar lá, mas isto nem importa, porque só a música, o arranjo musical, para muitos se calhar dizem que a rock é tudo igual! Não é! É muito da hora! É muito bom! Vamos continuar! Parece-vos Zizi Top! E é assim, acabou a música! No vídeo, não me deixou ver a música toda até ao fim! Era o que estava neste vídeo! Ah, estou louco por isto ter acabado assim! Mas, olha, desculpa, foi mesmo assim que terminou! Mas não faz mal! Fiquei com muita vontade de conhecer mais músicas! Deixe nos comentários! Deixe muito mais comentários a pedir música do Raimundo! Se você gosta do Raimundo, dê-me a conhecer mais! Mais músicas como esta! Um som pesado! Um som bom! E uma letra, pelo que eu estava a ver, bastante harmoniosa! Bastante boa até! E então, amanhã no vídeo, até amanhã! E não se vai embora deste canal, que este canal é muito louco! Agora sim, vamos embora! Até amanhã! Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e deixar a sua sugestão! Até amanhã! Bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.